Vale Notícias Meu saiba, cumprimento aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue e provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que avalia a proposta de criar um ministério extraordinário para cuidar da Amazônia. A sugestão foi apresentada a ele pelo deputado Atila Lins, do PP do Amazonas. Ao conversar com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que esta é uma ideia a ser analisada, mas ponderou haver reações negativas e mais despesas. Lógico, teria uma reação grande, porque seria mais um ministério. O senhor gostou da ideia? Pô, leva para estudar, pô. Não posso aceitar que agora isso envolve despesas, o impacto negativo de mais um ministério. De acordo com o deputado Atila Lins, a ideia do ministério é conseguir articular ações federais junto ao presidente da república. Fazer as ações integradas no ministério extraordinário ligadas à presidência da república. Esse conselho nacional, que tem 14 ministros e o vice, Hamilton Mourão, fariam essa parte mais ampla. Mas o ministério seria o órgão executor, o ministério extraordinário, uma estrutura enxuta que ficaria ligada à presidência da república. Nesta semana, o presidente reeditou o Conselho da Amazônia e levou o comando dele para o vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro alterou a composição do colegiado e tirou os governadores da chamada Amazônia Legal do grupo. Ao ser questionado, o presidente afirmou que haverá diálogo com todos, mas disse não ser necessário a presença de representantes estaduais no Conselho. Uma das possibilidades para a criação do novo ministério é a partir da autonomia do Banco Central que será votada pelo Congresso. Após a chancela do parlamento, o BC perde o status de ministério, o que possibilitaria a criação de uma nova pasta sem levantar polêmicas entre aliados do presidente. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Setor de saúde discute em Brasília, novo modelo de financiamento da atenção primária, o programa Previne Brasil. O Ministério da Saúde e secretários municipais e estaduais de saúde de todo o país discutiram nesta semana em Brasília a implementação do novo modelo de financiamento da atenção primária, o programa Previne Brasil. A estratégia altera a forma de distribuição de recursos federais para ampliar a quantidade de brasileiros acompanhados nos serviços de saúde e da atenção primária. A área cuida dos problemas mais frequentes dos brasileiros, como diabetes e hipertensão, por meio de consultas médicas, exames e vacinação. Por isso, estão sendo investidos R$ 2 bilhões para incluir 50 milhões de brasileiros no SUS. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Presidente Jair Bolsonaro comemora a redução do número de homicídios no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta sexta-feira nas redes sociais que o número de homicídios no Brasil caiu cerca de 19% em 2019, comparado com 2018. Bolsonaro disse ainda que o Brasil segue caminhando no rumo certo e enviou um forte abraço a todos os agentes de segurança do país. Ainda nesta sexta-feira, será divulgado o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2019, realizado pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Sábado é dia de mobilização contra o sarampo. A meta é vacinar crianças e jovens com idade de 5 e 19 anos. Neste sábado, dia 15, será realizado em todo o país o dia D de mobilização contra o sarampo. Todos os postos de saúde vão estar abertos para vacinar crianças e jovens com idade entre 5 a 19 anos. A ação faz parte da nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que termina no dia 13 de março. Nesta etapa, a meta é imunizar contra o sarampo 3 milhões de crianças e jovens. Quase 4 milhões de doses da vacina tríplice viral já foram encaminhadas aos estados este ano, 9% a mais que o solicitado. Com o conceito Mais Proteção para a Sua Família, a campanha visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos, reforçando que o sarampo é uma doença grave e que pode matar. Em 2019, 526 municípios do país registraram 18.203 casos confirmados e 15 mortes por sarampo, sendo 14 no estado de São Paulo e uma em Pernambuco. Atualmente, nove estados mantêm transmissão ativa do vírus do sarampo, sendo que em 2020, cinco estados já confirmaram casos. São Paulo, com 77 casos, Rio de Janeiro, com 73, Paraná, com 27, Santa Catarina, com 22 e Pernambuco, com 3. Os outros quatro estados, Pará, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ainda não confirmaram casos em 2020, estando em monitoramento devido aos casos ocorridos em 2019. Dando continuidade às ações em 2020, outras duas etapas de mobilização nacional devem ocorrer. Junho a agosto, para reforço do público de 20 a 29 anos de idade, mais suscetíveis ao sarampo. E em agosto, para a população de 30 a 59 anos de idade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Servidores do Ministério da Economia terão desempenho avaliado. O objetivo do programa é a valorização da gestão de desempenho do setor público. O Ministério da Economia inicia no próximo dia 7 de abril a avaliação de desempenho dos ocupantes de cargos em direção e assessoramento superior e de natureza especial na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Na primeira fase, serão avaliadas 95 pessoas, entre secretários especiais, secretários, diretores, coordenadores gerais e gerentes de projeto da Secretaria Especial. É a primeira vez que servidores no alto escalão do Ministério da Economia serão avaliados. Atualmente, passam pelo processo apenas os que ocupam cargos inferiores. Outro objetivo do programa é a valorização da gestão de desempenho no setor público. A ideia é desenvolver um sistema de incentivos para que sejam efetivas e tenha resultados reais. O programa piloto prevê a análise do desempenho dos servidores durante seis meses, a contar do dia 7 de abril. Posteriormente, deverá ser estendido a todos os demais órgãos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Passar menos tempos nas redes sociais reduz a solidão. Reportagem de Marinaldo Santana Ferreira. Segundo o jornal Correio Brasiliense, as redes sociais tomaram conta do cotidiano. Olha a sua volta. Uma grande maioria estará encurvada sobre a tela de brilho fascinante. Quadros que, quando exagerados, levam à depressão, de acordo com psicólogos e médicos. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, verificaram dados de navegação dos celulares de 143 voluntários que durante 21 dias foram monitorados e se concluiu que, com o tempo gerenciado, diminui os sentimentos relacionados à depressão e solidão. Evitar o excesso é o segredo. Marinaldo Santana Ferreira, para o Vale Notícias. Vale Notícias. Em metro, alerta sobre fantasias de carnaval. Há uma semana para o carnaval, as fantasias e os acessórios de quem vai se divertir nos bloquinhos de rua já devem estar quase prontos. Mas quem vai curtir com a família e levar as crianças para brincar na festa mais popular do país precisa estar atento a alguns cuidados na hora de escolher o look dos pequenos. O Inmetro publicou dicas super importantes para os pais. As fantasias e acessórios são produtos regulamentados pelo órgão e precisam ter o selo do Instituto. A principal dica é comprar os itens no mercado formal, o que garante a procedência e a segurança do produto, como explica Milene Cleto, da área de fiscalização do Inmetro. Seguir a fantasia, é importante que o consumidor é recomendável que ele procure o mercado formal para a aquisição dessa fantasia, para que ele tenha uma emissão de nota fiscal, uma garantia de procedência desse produto, minimize o risco de uma falsificação de uma pirataria, por exemplo, dentre outras questões que vão respaldar esse consumidor, tanto juridicamente quanto no aspecto segurando. Os acessórios de fantasias, como tiaras, escudos e espadas, são considerados brinquedos e, além do selo, devem conter a faixa etária adequada na embalagem. Milene conta um pouco sobre como produtos sem certificação podem causar danos à saúde dos pequenos. Uma outra questão são os cordões, são os botões, zíper, velcro, que, no caso do botão, por exemplo, pode ter o risco de gerar partes pequenas que possam ser engolidas principalmente pela criança na faixa de 0 a 3 anos. No caso do cordão, ele pode prender num objeto, causar um perimento da criança. No caso do zíper, ele pode machucar a pele dessa criança. E, no caso do velcro, ele pode vir a cortar na sua borda. Se ela for uma borda não protegida, ele pode cortar a criança. O Inmetro tem um canal de denúncias para relatar a venda de produtos não certificados. Basta acessar em metro.gov.br e clicar em Ouvidoria. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Vale Notícias! Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Namosca Produções Audiovisuais. Vale Notícias! Superior Tribunal Federal adia novamente julgamentos sob tabela de fretes rodoviários. É a segunda vez que o Supremo adia o julgamento da tabela a pedido do governo. Não há nova data prevista para a decisão. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na última quinta-feira, dia 13, adiar mais uma vez o julgamento de três ações judiciais que contestam a constitucionalidade da tabela de preços mínimos do frete rodoviário. O julgamento estava marcado para a próxima quarta-feira, dia 19, mas o novo acordo deve ser tentado com uma reunião entre as partes interessadas, marcada para o dia 10 de março no gabinete do ministro. Não há nova data para o julgamento. As tarifas mínimas para transporte rodoviário de mercadoria foi uma das principais concessões feitas pelo governo do ex-presidente Michel Temer para encerrar uma greve nacional de caminhoneiros, que durou 11 dias em maio de 2018 e causou grave desabastecimento nos mais diversos setores. A análise do tema é uma das mais aguardadas pelos agentes econômicos, pois tem impacto nos custos das mais diversas cadeias produtivas. Trata-se do segundo pedido de adiamento feito pelo governo. O tabelamento do frete estava previsto para ser julgado em setembro do ano passado. As entidades alegam que a tabela fere os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que seria uma interferência indevida do governo na economia. Elas pedem uma liminar, uma decisão provisória, que suspende imediatamente a tabela. Os caminhoneiros alegam que há uma distorção no mercado e que, sem a tabela, não têm condições de cobrir os custos do serviço que prestam e ainda extrair renda suficiente para se sustentar. Reportagem Alexandre Fatiola Desafio da rasteira pode causar traumatismo craniano e danos permanentes à coluna. O desafio da rasteira ou quebra-crânio, que circula em vídeos na internet e está atraindo muitas crianças e adolescentes, pode levar ao traumatismo craniano e danos irreversíveis à coluna, de acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Além disso, pode provocar lesões nas articulações, como nos tornozelos. Na brincadeira de mau gosto, três pessoas pulam e as duas da ponta passam uma rasteira na do meio para que ela caia. Na queda, o impacto sempre provoca microlesões na coluna, como explica o ortopedista especialista em coluna, Valbron Stekelberg. Essa nova trollagem, gíria que significa tirar sarro de alguém, começou quando um youtuber divulgou o desafio da rasteira que ele fez com a mãe dele na internet. Depois do vídeo tornar-se viral, o influenciador reconheceu que a brincadeira é perigosa e pode levar até a morte. O vídeo parece ser engraçado vendo a partir daí, né? Mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano ou qualquer uma outra lesão irreversível para a vida dela. E por conta disso, eu estou muito arrependido de ter postado esse vídeo. Em nenhum momento eu pensei que ele seria um viral dessa proporção. O assunto do desafio chegou às escolas e dentro das casas das famílias. Algumas instituições de ensino já fizeram reuniões com os responsáveis pelos alunos para expor o perigo desse passatempo. Porém, o mais importante é que os pais ensinem a empatia e o respeito ao próximo, orienta a pedagoga Érica Radespiel. As escolas têm emitido comunicados aos pais, reforçando que o assunto vai ser tratado em sala de aula, em momentos também coletivos de aprendizagem, mas que é importante que a família converse, porque é no âmbito familiar que essas questões podem ser tratadas com mais proximidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, os responsáveis pela brincadeira de mau gosto podem responder penalmente por lesão corporal grave e até homicídio culposo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Sexta-feira começa com queda no preço do boi gordo. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial também teve alta de 0,37%. A cotação da rouba do boi gordo começou a sexta-feira com baixa de 1,01% no preço e o produto é negociado a R$ 195,55 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 186. Já em Barretos e Arassatuba, em São Paulo, a rouba é comercializada a R$ 200. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,81. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,86. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve alta de 0,37% e o produto é negociado a R$ 8,03. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,49. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,07. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Arabe. Café, açúcar e milho em alta nesta sexta-feira. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho registrou alta de 0,33%. A saca de 60 kg do café arábica termina a semana com alta de 3,14% no preço e é vendida a R$ 484,06 na cidade de São Paulo. O café robusta também apresentou alta de 1,43% no valor e a saca é comercializada a R$ 310,30 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal apresentou valorização de 0,29% no preço e o produto é vendido a R$ 76,96 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 kg sem impostos caiu 0,31% e a mercadoria é comercializada a R$ 76,70. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho registrou alta de 0,33% e é negociada a R$ 51,80. Em Campinas, em São Paulo, o produto teve alta de 0,26% no valor e a saca é comercializada a R$ 51,09. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 45,50. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 44,00. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 45,00. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Jalila Árabe. Fortaleza perde para o Independiente na estreia da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou com São Raimundo e se classificou para a próxima fase. Em sua estreia na Sul-Americana, o Fortaleza bem que tentou. Correu, perdeu gols incríveis, mas perdeu para o Independiente por 1 a 0. Agora, o Leão precisa vencer a partida de volta, que será disputada no dia 27 no Castelão, por 2 a 0 para se classificar para a segunda fase da competição. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro ficou no empate com São Raimundo em 2 a 2. Com o empate, a Raposa avançou para a próxima fase do torneio. A zebra da rodada ficou por conta do Havaí, que perdeu para a Ferroviária por 2 a 0 e deu adeus à competição. No Rio Grande do Sul, a Ponte Preta venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1 e garantiu a classificação. Pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz venceu o ABC no Mundão do Arruda por 1 a 0. Com a vitória, a Cobra Coral pulou para o sexto lugar no Grupo B da Lampions. O ABC caiu para a penúltima colocação do Grupo A. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Esse foi o Vale Notícias desta sexta-feira na sua rádio através da internet, Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Reportagem, Marinaldo Santana Ferreira. Espalhe essa ideia, visite a fanpage Vale Rádio Web e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página vale-radio-web.online. Um ótimo final de semana a todos. Nos encontramos segunda-feira a partir das 18h40 na sua Vale Rádio Web. E no sábado e no domingo, a partir das 19h, ouça o programa Vale Mix com Vilmar de Souza. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.